Domingo 26 de setembro de 2020, 14 horas e 47 minutos, vou mostrar aqui para quem gosta de acuponia, uma cama de cultivo feita de pneu, internamente são um pneu parafusado no outro, vedado com PU, aqui já é o caninho colocado com a flange para o disparo no sifondel, foi feita uma plataforma de madeira, com o primeiro pneu fixado na plataforma, com dois plásticos, esses plásticos de aerofortes, plásticos de propaganda, silk, né, plástico que faz silk, aqui no meio, eles encontram dois pneus vedados com PU, poderia ter dado acabamento que não dei, mas já está, né, ele é todo com PU, parafó, aqui também, quando a madeira fica com o plástico, tem o PU também, certo, então esse é a minha cama de cultivo, feita com pneu parafusados, aqui dentro, primeiro põe o PU em cima do pneu, depois apoia o pneu de cima e parafusa, certo, no de baixo ali eu coloquei seis parafusos maiores, os outros parafusos parafusos menores, pode sobrar uma pontinha de parafusos por baixo, aqui sobra uma pontinha de parafusos, mas não tem problema, tá, então essa é a minha cama de cultivo de pneu, quem quiser fazer, está aí como fazer, muito fácil, o meu pé de banana do meu fundo quintal, minhas samambaias, meu poço de carpa, minhas carpas, minha cascatinha, tem uma cascatinha ali, ali eu tinha uma moita de taioba muito grande, mas como tem pouco peixe nesse poço, não está dando nutrientes necessários, eu acabei tirando e plantei um pouco de hortelã, hortelã e o tomate está vingando ali, isso, aquela mesma cama de cultivo lá, eu já tenho uma instalada aqui, instalei, vai estar fazendo hoje, duas semanas aquela que está aqui instalada, então a mesma plataforma de madeira, aqui ela tem a descarga na caixa com cifão dela e essa já está cheia, coloquei umas mudas de tomate aí, mas está muito cedo para plantar nela ainda, porque não tem nutrientes necessários, mas o tomate ele sai bem, então é isso aí, o objetivo desse vídeo é só para mostrar a cama de cultivo com dois pneus cruzados, descartados, pneus descartados, certo? Então vamos finalizar esse vídeo mais uma vez com a minha moita de hortelã, aqui ó, é o meu xodó, né, dentro dela está saindo também tomate aí ó, dentro da moita de hortelã tem pé de tomate plantado que está também, coisa linda, é isso aí, quem gostou, curte aí, inscreva-se aí no canal, curte, se perguntar alguma coisa, alguma dúvida sobre os pneus, a cama de cultivo aqui, pode perguntar que eu respondo, ok? Abraço a todos!